Show galera, sem nada pra fazer na área. Por que Vegeta não se transforma em Super Saiyajin 3? Bom, hoje trarei alguns dos motivos dos vários que tem. Se vocês curtirem, vou continuar trazendo mais, então bora lá. Vegeta não se transformou em Super Saiyajin 3 na série Dragon Ball. Essa transformação específica foi introduzida em Dragon Ball Z durante a saga Majin Buu. Mas Vegeta nunca a alcançou e existem algumas razões possíveis para isso. Primeira, treinamento e tempo. A transformação em Super Saiyajin 3 requer um nível extremamente alto de poder e um controle profundo sobre a forma Super Saiyajin. Goku, o único personagem a alcançar essa transformação na série, lógico, excluindo a fusão de Gotenks. Ele precisou treinar intensamente no outro mundo durante 7 anos após a sua morte para dominá-la. Vegeta não teve a mesma oportunidade de treinamento e tempo dedicado para atingir este nível. Segundo, personalidade e orgulho. Vegeta é conhecido por sua personalidade orgulhosa e competitiva. Ele pode ter se recusado a usar a forma de Super Saiyajin 3 se acreditasse que Goku era o único a alcançá-la. Vegeta frequentemente busca suas próprias formas de poder e superação com o seu desenvolvimento do Super Saiyajin 2. Bom, essa é só uma suposição, tá galera? Terceiro, enfoque em outras transformações. Ao longo da série, Vegeta se concentra em outras transformações e aprimoramentos, como Super Saiyajin 2 e mais tarde, a forma de God Super Saiyajin, ou posteriormente Super Saiyajin Blue. Ele pode ter considerado essas transformações mais eficazes e focou seus esforços apenas nelas. Quarto, narrativa e diferenciação. Os criadores da série podem ter decidido manter a transformação de Super Saiyajin 3 exclusiva para Goku, como maneira de diferenciar os dois personagens e destacar suas jornadas individuais. E galera, todos esses tópicos são baseados em suposições e alguns fatos em que me baseio. Mas existem outras possibilidades também, que se vocês quiserem, eu posso trazer uma parte 2 desse vídeo. Esse vídeo foi mais um introdutório para ver qual que é a aceitação de vocês, beleza? Fiz outros vídeos da saga de Dragon Ball também, que estarão nessa playlist. Está sensacional, galera. Recomendo muito que vocês entrem e fortaleçam o nosso conteúdo. Não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal ativando o sininho de notificações para receber uma atualização sempre que eu trouxer um vídeo novo. Na aba comunidade do canal, trago enquetes com batalha de personagens diariamente e você pode ter a sua enquete publicada lá e ter o seu canal marcado. Basta você entrar na enquete mais recente, comentar a hashtag pedido dos inscritos e ao lado colocar a enquete que você gostaria de ver no canal. Se o seu comentário tiver mais likes, a sua enquete será postada. Ah, não esqueça de colocar a hashtag Dragon Ball nos comentários para eu saber quem chegou até o final desse vídeo. Eu sou o narrador Maurício, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.